Oi gente, boa tarde. Fiquei de filmar o pinhãozinho roxo. Pois é, meu padrasto arrancou tudinho os pés do pinhão roxo, já jogou. Esse é o pinhão roxo. Para quem não conhece, olha as sementinhas dele aí. Não estou vendo nenhuma florzinha, ele estava lotado de florzinha, sabe? Todo dia eu vejo eles, tem bastante peça aqui em casa. Mas meu padrasto cortou, eu saí, ele não deixou nenhum. Olha lá. Vou catar essas sementes aqui, mas eu tenho sementes secas lá para dentro. Mas só para mostrar que meu padrasto realmente cortou todos os pés do pinhão roxo, tá? Infelizmente as abelhinhas estão sem. Aqui é o pezinho de limão rosa com flor. E tinha frutas, bastante fruta ele cortou também. Os pés de bananeira, pés de mamão, cortou tudo. Ai meu Deus do céu, é assim que é, né? Olha lá, cortou também o pé de pitanga. Gigantesco, olha o tamanzão do pé de pitanga. Ele cortou tudo. A pena. Quem for querer semente do pinhão roxo tem que pedir rápido, tá? Porque eu não vou plantar mais não. Tá? É só isso mesmo. Um abraço. Um Deus lamentável, ó. Tadinho. Pinhãozinho roxo estava uma coisa mais linda. Repleto de flor que ele tinha, ó. Olha lá. Ele está repleto de florzinha, ó. Semente para todo lado. Lamentável, né? Ótimo. Tá, certo?